Por 25 dias, a UTI da Unimed em Caruaru foi casa para o engenheiro Antônio Cláudio, que mora em São Caetano. No dia 30 de março eu comecei com febre, uma febre leve, estado febre leve, que eu fui começando a me medicar. Até então, eu tinha levado uma chuva dois dias anteriores e a gente pensava que seria um quadro gripal. Quando foi dia 8 de abril, eu fui ao hospital. Na segunda vez? Na segunda vez, na segunda vez já. Quando eu cheguei no hospital, eu já fui levado para a área de Covid, foi feita toda a triagem e, a partir daí, eu já fiquei internado na enfermaria. Quando foi dia 10, eu comecei a sentir falta de ar. Enquanto eu estava no oxigênio, eu me sentia super bem. Só que quando eu precisava ir ao banheiro, alguma coisa, nessa retirada do oxigênio para mim ir e voltar, eu cansava muito, muito rápido. Muito rápido. Então, até então, eu não sabia que seria entubado. Eu fui para a UTI pensando que ia só para ficar na observação, os médicos olhando. Aí, a partir do dia 10, eu já fui entubado, já não lembro mais de nada. Essa semana, ele completou mais um ano de vida. E hoje, completa exatamente o mês que ele saiu da UTI. É muito bom quando a gente vê um resultado desse. Mais um ente querido devolvido à família. Ele conta com detalhes do que lembra ao acordar e de como recebeu a notícia que logo teria alta da unidade de tratamento intensivo. Eu me lembro de me acordar com a enfermeira escovando meus dentes e eu perguntar que dia é hoje, faz quanto tempo que eu estou aqui na UTI. Ela me explicou. Um pouco tempo depois, o médico chegou e me sinalizou, você vai ter alta hoje da UTI. Momento inesquecível para o pai, que por alguns instantes pensou que nunca mais iria ver o filho com vida. O momento mais desesperador foi na sexta-feira, de 10 horas, quando o doutor Júnior ligou para mim e disse, como a gente já tinha uma certa amizade, ele ligou para mim bem na amizade mesmo. Claudinho, eu disse, a Tony teve uma piora e a gente vai ter que levar Tony para a UTI e vai entubar ele. E o desespero maior foi aí, que aí eu disse, Júnior, deixa eu falar com ele antes de tu levar, deixa eu ligar para ele. Porque ali eu acho que era, passou um fio na minha cabeça. Enquanto na UTI Tony lutava para viver, do lado de fora o pai também se mostrou um guerreiro e dono de uma fé inabalável. Quem é pai sabe o que eu estou dizendo, que quando a gente tem um filho nasceu é aquela alegria, né? Mas a gente vê, bem dizer, o filho ressuscitar assim, que em hora de não acreditar que Tony saia, só tem uma coisa, é fé. É ter fé em Deus, acreditar em Deus e nunca duvidar dele. Nunca pensar, dizer assim, não eu acho, não, Deus quando quer e Ele quer sempre. Pode tudo, só falta a gente ter fé e acreditar nele. Foi o que todos tivemos, essa fé e está aí a prova de um milagre. Porque Tony é um milagre e eu disse, a gente vai ter muito o que testemunhar, é muita fé. A fé e a vontade de viver, aliadas à equipe médica, fizeram Tony ser um milagre que hoje conta a vitória.